Todas as atividades feitas, elas têm uma parte, uma parte científica, que é esta que está sendo colocada, e nós não podemos nunca nos esquecermos de celebrarmos a vida. E como é que a gente pode celebrar a vida? Nós podemos celebrá-la olhando ao lado, para as pessoas que estão próximas da gente, fazendo arte, escrevendo livros, quadros, cantando. E de repente aparece, aparece uma pessoa com uma voz mais ou menos, que aparece, olha, eu sou um artista. Eu achei que era brincadeira dele, aí eu fui atrás daquilo que ele produziu, uma produção fantástica. Praticamente ele esteve presente, acho que em todas as bandas, né? Conta um pouquinho para a gente, Pedro Paulo, por favor. Eu tive a oportunidade de tocar com Sérgio Mendes, lançamos Bossa Nova no Carnegie Hall. Fiz algumas gravações com Elis, Jorge Ben, Simonal, Peri Ribeiro, Chico, Vinícius, isso no Rio de Janeiro. E toquei em orquestras de baile, fiz um show baile. E alguns anos atrás fiz uma temporada de 42 shows pelo Brasil com Milton Nascimento, que é um grande amigo. E hoje estamos aqui com vocês, nesse evento maravilhoso, em que se procura dar mais luzes a ela, no sentido de proporcionar uma vida digna para os pacientes. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje com o grupo. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde. E esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, oh rosa. Morena, morena, morena rosa. Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa, morena, samba, tá esperando, tá esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa. Vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. O pessoal tá cansado de esperar, morena rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, morena, samba, tá esperando. Tá esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa. Vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, morena rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. Obrigada. Obrigado, obrigado. Por que que nós estamos aqui? Porque eu tive a felicidade de contar com meu anjo da guarda, doutora Cari de Oliveira, que em reunião com a minha fada madrinha, minha fisioterapeuta, Mariana Vulcano, me trouxeram até aqui pra estar com vocês. E eu não vim sozinho, viu? Eu tô sempre protegido, né? Venho acompanhar dos meus amigos. São os reis da arte musical brasileira. Eles atuam aqui no exterior. E especialmente em São Paulo. E eu não poderia vir sozinho. E vocês tem que conhecê-los melhor. Anaí Rosa. Pratinha na flauta. Pimpa no ritmo. Nosso maestro Cláudio Duarte. Violão. Obrigado pela atenção que estamos dando. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vem Ron. Verde. Fairlau Jornal Guerra. Se сильно pastand tem pubar em coração. Precisa. C 질문. Se quoiir pra rusta? Vem lá no arquivo, Na era no lugar onde arrumou. Vem lá no địa educação. Vem lá no ar interior. Minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Ah, se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Agarrar o mar Do que os peixinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De deixar desse negócio De você viver sem mim Que coisa linda Ah, se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Que coisa linda Que coisa linda Sem ter fim Sem ter fim É pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Quero acabar com esse negócio Quero acabar com esse negócio De você viver sem mim Que coisa linda No trompete Música de João Donato Música de João Donato Amanhecendo sim Amor Amanhecendo sim perto de mim Porto da claridade da manhã A grama lana Tudo a minha irmã A rama está Pro salto de uma rua Música de João Donato 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral Quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral Muito obrigada! Pedro, Paulo, Prata, Pimpa e Cláudio, Anaí Rosa Obrigada!